Quem nunca se sentiu alegre pelo mal do outro? Ou nunca se entristeceu com bem ali? O que atire a primeira porta? Num mundo sem transcendência, em que as ideologias ressentidas disputam o poder, a inveja está no centro, exercendo uma força incontrolável no espírito humano. Se esta vida é tudo, os homens acham que devem ter tudo já, escreveu Fulton Schindler. Desde os tempos imemoriais encontramos vestígios da inveja. Ela está presente na mitologia, na história e na literatura de todos os povos. A inveja é o cupim que corrói a madeira do amor para a terra. Caim, Iago, Lúcifer, são exemplos de como a inveja pode aniquilar o indivíduo. A inveja aniquilou um anjo, o próprio Sintéco Gelado. Não há um invejoso que pareça minimamente admirável. Por ser tão vil, ela é o único dos pecados capitais que quase ninguém admite ter. Mas será que estamos só nos enganando ao dizer que não invejamos ninguém? As redes sociais, ou como diria o sábio Ronald Gullias, o mundo do chulé, desperta a inveja de uma forma nunca vista antes. Sobretudo no Brasil, onde o sucesso, como disse Tom Jobim, é ofensa pessoal. Para falar sobre a inveja, trouxemos aqui um elenco distinto de não invejosos. Só não invejosos hoje aqui na mesa. Ao meu lado, Arthur Machado, que está de volta após longa temporada na Sibéria. Lucas Honorato, o grande Lucas Honorato, nosso menino prodígio. E a sabedoria em forma de gente, e que gente, e que pessoa. Joel Gracioso, que o sobrenome diz tudo, né? Joel, muito obrigado pela presença. Uma graça de pessoa. Uma graça, uma simpatia. Você estava lendo, me lembrei, que a inveja é tão sem vergonha que o cara de Nietzsche, que é invejoso, só vai parecer virtuoso. É, é, é. Eu sou invejoso. Vamos lá, pessoal, vamos tocar o barco aí. Já lancei aí. Vamos começar pela etimologia, como todos os mundos. Qual é a coisa que você mais inveja, Lucas? Inveja? É. Eu? Não sei, eu não fico... Aí, já começou. Não é nem isso o negócio. Pronto, é demonstrar a virtude. Não é isso, não. O virtuoso. Eu não parei pra pensar nesse negócio. Você já sentiu inveja alguma vez na sua vida? Que você lembra? Não, eu já, quando criança, pra caralho. Muita inveja. Muita inveja. Tinha inveja de todo mundo. Misericórdia. Não, tinha inveja. Uma inveja horrorosa dos outros que conseguiam ter um trato social que prestasse com as outras pessoas. Das pessoas que conseguiam... Era bem essa a inveja. O trato social. Eu não conseguia. E eu tinha uma inveja tremenda. Então, você perguntou o seguinte, você acha... Porque quando a gente fala de inveja, em geral, o senso comum... É despertar a questão de que há uma inveja material. Eu quero ter o que o cara não tem. Até nisso, o conceito foi, acho que, já contaminado pelo materialismo. Mas tem essa coisa também do dom que a pessoa tem. Isso. Você não possui. Mas, geralmente, voltado para fins práticos. Fins materiais. Existem tipos. Dentro de uma inveja, acho que existem vários tipos de inveja. Que é bem mais amplo do que a gente limita no nosso... Porque a ideia é que, de vez em quando, eu fico com raiva. De vez em quando, eu fico com fome. De vez em quando, eu fico com inveja. Eu acho que ela já é uma coisa que é quase que uma substância, por causa do pecado, natural do ser humano. Tanto que, Eclesiastes, acho que 4.4, a Bíblia fala que a inveja é o que deu a destreza... Quer dizer, o homem despertou a sua destreza em melhorar, em se aperfeiçoar por causa da inveja que ele tem do seu próximo. O que demonstra que ela não necessariamente pode ser ruim, né? Essa inveja, esse amor próprio que você tem, você olha no outro, esse cara tem um dom a mais do que meu, vou tentar me esforçar para chegar nisso. Ela pode não ser pervertida, né? É, exatamente. Não ser pervertido. Não cair, né? Existe inveja boa? Existe, Joel. Ou aqui estamos cometendo uma heresia gigante? É, eu acho complicado, né? Na medida, é o que me chama a atenção, em primeiro lugar. Lógico, a tradição cristã, ela vai ter uma maneira muito peculiar, né? De pensar nessa problemática da inveja. Então, dificilmente se falaria de uma inveja boa, né? Ou seja, uma coisa é o desejo de imitação, outra coisa seria a inveja. Então, teria essas... É uma admiração. Exato. Então, ela seria uma... E até a questão da imitação mesmo, de querer chegar ao nível, ao que o outro chegou, né? Ela seria uma o quê? Uma perversão da emulação, então? É. Porque é interessante isso. Porque se a gente pensa, repito, do ponto de vista da tradição cristã, é interessante como que num primeiro momento, quando você fala dos pecados capitais, essa própria expressão pecados capitais, ela não tem, né? Ela começa mais intensamente ali. Gregório Magno, por exemplo, né? São Tomás de São Tomás, que foi no século XIII e outros autores antes. Mas antes se falava muito de doenças espirituais, né? Ou seja, como que a alma humana, o espírito humano é acometido de determinadas doenças. E é interessante como que num primeiro momento se fala de oito, depois passa pra sete, né? E não se fala de inveja, mas se fala de tristeza. O termo que se tem é tristeza. Então, da mesma forma que você tinha a gula, né? A fornicação, que depois é a questão da luxúria, aí vem a avareza e aí vem a tristeza. Que depois vai ser chamada de inveja. Isso é uma coisa interessante. Que se perdeu, às vezes, aquilo que o Arthur tava chamando a atenção, a inveja ficou muito vinculada, simplesmente a um certo tipo de desejo, né? De ter determinada coisa material que o outro tem, né? Ou que ele perca aquilo que ele tem, né? Aí é ou o desejo pervertido no sentido do outro se ferrar, né? Então, o ponto, quer dizer, há uma íntima relação, de fato, de tristeza e inveja, né? Porque se, por um lado, a inveja pode me levar a fofocar, a murmurar, né? A, sei lá, a falar mal do outro, a detração, né? Júria aí. Júria aí a coisa vai indo. Calúnia, injúria, calúnia e a informação. O próprio ódio, né? Então, enfim, tem muitas coisas que podem surgir, né? O próprio São Tomás e outros autores vão falar isso, né? As filhas da inveja, enfim. São seis, né? São seis. Acho que era delação, não é isso? Delação, injúria... Não, delação, difamação, calúnia. A fofoca? O ódio. O ódio, a vontade do outro se dar mal, o Schadenfrode lá na mão, né? Sim, é. E o mau humor. O mau humor. Inclusive, acho que tem duas imagens que me vieram à cabeça agora com essa explicação, que elas são contrastantes e devem ajudar a gente a visualizar melhor. Tem aquele verso famoso do Camões, né? Que é transforma-se o amador na coisa amada em virtude do tanto imaginar, né? Então, ou seja, você vê um negócio bom. Você vê, sei lá, pô, tá no basquete. Vou pegar um exemplo banal. Você vê o cara dando aquele salto gigantesco. Na hora que ele enterrado, você fala, eu quero fazer isso aí. E você fica pensando naquilo ali, observando a técnica, imitando, 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 até o momento que você consegue, né? Então, nesse momento, olha, você não virou o Michael Jordan, mas você conseguiu fazer uma coisa que ele consegue, né? E a inveja, ela... Tem um poema agora, acho que é do Ovidio, né? Que trata a inveja como um monstro. É um monstro que ele é desnutrido. E ele é um monstro desnutrido, que tem a palidez da morte na pele, dentes enferrujados, e um fel no peito. E ele, é muito bonito que ele fala até, como é que é? Longe o riso lhe jaz dos lábios negros. Só quando no outro há choro, anela a riso. Então, é uma coisa que é uma tristeza profunda, que só se alegra com a tristeza, né? Então, você vê uma coisa que você valoriza, mas ao invés de você buscar o que você valoriza, você busca que o outro não tenha, né? Não tem amor nenhum ali, né? É por isso que ela aposta a caridade, né? O professor, essa tristeza que dá a alma, né? Seria o ressentimento? Que a gente vê o ressentimento de hoje? Que é uma coisa profunda e mais consolidada do que a tristeza como a gente encara hoje? O ressentimento, acho que passa um pouco mais por aquela coisa de você ficar dentro de você, alimentando determinada coisa, né? Ou seja, você não consegue se libertar daquilo, né? Então, eu não consigo mudar, eu não consigo perdoar, eu não consigo me vincular ao outro. Eu acho que, e muitas vezes pode ser alimentado pela inveja. É interessante, eu não consigo ver exatamente como a mesma coisa, ou seja, inveja e ressentimento, porque, repito, o ressentimento pode ser provocado por toda uma mágoa, né? Mas também pode ser provocado por uma inveja. Por uma pessoa. É, eu acho que a inveja, ela está direcionada, ela tem um sujeito ali do outro lado. Eu, pra mim, assim, quando se fala inveja, na minha cabeça, eu sou bem sincero, Eu vejo como uma incapacidade de se alegrar com a prosperidade do outro. Exato. Ou seja, eu não consigo me alegrar com o dom do outro. Eu não consigo me alegrar com o bem-estar, com a prosperidade, em todos os sentidos que ele está passando na vida dele. Então, não é só uma questão de que, pô, eu não tenho o que o outro tem. Mas é aquela coisa, realmente, de ver o próximo, de ver o outro, como o dom de Deus na minha vida. E, portanto, mesmo, às vezes, eu estando numa situação difícil, problemática, ficar alegre, ficar feliz, porque o meu irmão está bem. Porque ele está progredindo como ser humano, seja materialmente, espiritualmente, intelectualmente. Então, o grande problema da inveja, por isso que tem toda essa relação com a tristeza, é como chega um momento que, por isso que, nas introduções, o Carlos colocou isso, atrapalha demais a questão do relacionamento humano. Porque, de fato, eu sempre parece que o outro é o meu concorrente, é meu inimigo, é alguém que me ameaça, de alguma forma. Então, esse gancho aí é que eu vejo a inveja dessa maneira. Quer dizer, não é que eu não consiga me alegar com o progresso do outro. Eu consigo me alegar com o progresso do outro, desde que não seja maior que o meu. Sim. Então, assim, ali ganhou um aumento. Se eu ainda ganho mais, está tudo bem. Pô, ele comprou um carro novo. Se o meu carro ainda é melhor, está tudo bem. E aí, eu encaro essa inveja como essa questão muito do autocentrado, no sentido de que, cara, é impossível para aquela pessoa imaginar que alguém possa ser melhor do que ela, porque ela é quase que o ser máximo da sua própria adoração. Em última análise, isso leva o sujeito a detestar Deus. Porque sempre que ele vê a manifestação de um bem, ele fica irritado. Ele vê o sumo bem, ele vai ficar doido. E quem dá graça. Exato. Qualquer bem. Não, é isso que você está falando. Você tem o Dom, o cara toca... Por exemplo, você pega o Daniel e o Felipe, você vê eles tocando, você fica com uma raiva desgraçada. Pô, por que eu não sei tocar igual? Mas não, você olha e fala, poxa, olha que maravilha. Olha o que os caras fazem. Isso é você se alegrar, você olhar e falar, poxa vida. E que bom que eles estão exercendo e exercem. Isso eu estou falando para todos, cada um na sua... Isso que o Arthur coloca é bem interessante, porque há uma sutileza aí, que ela é cruel. Porque, por um lado, parece que eu me alegro com a prosperidade do outro. Desde que... Tem um teto. Exato. É bem isso. Não vem para mim. Entendeu? Desde que eu continuei assim, mano. E por isso que eu acho, professor, que o Brasil... Aliás, o Carlão está falando isso um pouquinho aqui nos bastidores, né? Que o Brasil é a essência, o DNA nosso é a inveja. A inveja é o pecado por excelência, né? A inveja, o vez de ordem e progresso, você é a inveja dos processos, né? Por exemplo. Porque o brasileiro... Tem até uma frase aqui do... Eu vou citar, não fiquem chateados comigo, mas eu vou citar o Caetano Veloso de vez em quando eu sou. Também não é da pessoa humilha que a gente tem aqui próximo e tal, não é da pessoa. Não fica chateado. Mas ele fala que o brasileiro gosta de sentir rico porque ele está cercado de pobre. E, de certa forma, o brasileiro, como um todo, é isso. Ele não quer que o cara se dê melhor do que ele. Então, se alguém está se dando melhor do que ele, pode ter talento, etc., imediatamente o cara pensa... Aí vem a detração, porque isso que é filho da inveja, né? Ou ele vai difamar, ou ele vai caluniar, ele vai dizer que o cara cometeu algum crime sem ter cometido, ele vai criar um ato desonroso para cada pessoa. Ele vai dizer, ah, isso aí deve ter roubo, deve ter esquema, alguma sacanagem tem. A pergunta que o cara fala, esse cara se deu bem de algum jeito. O Olavo falava da síndrome do caranguejo no balde. Olha, meu filho, você já ouviu o caranguejo? Quando está cheio de caranguejo no balde... Um tenta subir no outro... Aí o outro puxa o outro para baixo. Eu coloquei essa história para o Renato todo dia. É interessante. Uma vez eu estava assistindo, há muito tempo atrás, né? Anos atrás, o Radaviva da TV Cultura. E era um prêmio Nobel da Paz, que eu não lembro que era, era um estrangeiro. E aí um repórter perguntou para ele, né? Falou, por que o Brasil nunca teve um prêmio Nobel? E aquilo me chamou muita atenção, porque, de fato, eu nunca tinha pensado nisso. na resposta que esse cara deu, que eu não lembro o nome. E ele falou justamente isso. Ele falou, olha, o Brasil nunca teve e nunca vai ter. Por quê? Ele falou, pode prestar atenção, quando algum brasileiro é indicado para algum prêmio Nobel, os primeiros que começam a falar mal e a jogar contra são os brasileiros. Ele falou, no mundo inteiro, por exemplo, sei lá, qualquer outro país, a Espanha, a França, sei lá, a Argentina, se alguém ali é indicado para alguma coisa, as pessoas se sentem representadas e vitoriosas nela. Sim. Então elas vão fazer de tudo, né? Para divulgar, sei lá, o que for possível para que a pessoa ganhe. Sim. No Brasil, não. No Brasil se faz de tudo para o cara não ganhar. Você entendeu? Porque esse safado pensa que ele é quem? É. Entendeu? Ele não é melhor que eu. É, professor, você conta essa história, é que se o Elon Musk estivesse nascendo no Brasil. Estava preso. Estava preso, né? Mas o primeiro foguete, a ideia é que ele falou, captei dinheiro para fazer um foguete, para ir para a Marte. Porra, imagina um jornalismo brasileiro. Não, verdade. Ele ia ter operação no Ministério Público, Polícia Federal, não sei o quê. O maluco, o foguete tudo errado, o primeiro foguete tudo errado. Claro, empreender é assim, né? Não, eu estava vendo, desculpa, só vou exemplificando o que o Joel falou, eu estava vendo como é que se faz a eleição para o imortal da Academia Brasileira de Letras. Meu Deus. Acabei recentemente de ver. Alguns notáveis brasileiros, escritores de verdade, não entraram. Por quê? Porque os caras não queriam mandar cartinha para os membros. Pedindo. Cartinhas elogiosas pedindo para ser eleito. Quer dizer, se você não manda cartinha, eles nem cogitam o seu nome. Porque você não faz uma pressa e bajular. Quer dizer, o sujeito, ele tem... Quer dizer, esse é o ponto que eu acho que é o seguinte, o Brasil, ele trabalha a desordem das vocações. Não há voca... Dorei, Estelho. Não há um... Dorei. Não, a vocação no Brasil é totalmente limada, ninguém... Ela não é valorizada, né? Porque a vocação não é necessariamente trabalhar com o que você gosta, nem trabalhar com o que você te dá dinheiro. É aquilo que a gente vive e fala aqui, né? Sim, atenção. Atenção. É, atenção. Vai dar trabalho, vai ser dolorido, vai dar muito mais dor de cabeça. É o problema da meritocracia, né, Carlão? A meritocracia para nós é um problema. É, sempre. Incomoda. Eu nunca vi. O cara fazer a coisa daqui... E como é desordenado, ele nunca vai estar contente com o bem do outro, porque ele vai sempre achar que ele deveria estar naquele lugar. Sim. Porque ele não pôde, ele não teve a chance na infância, ele não teve isso na adolescência, o pai dele não deixou... É sempre uma desculpa... Uhum. Para jogar o cara... E é por isso que eu acho que essa... Fazendo um gancho aqui, Carlão, essa política dos woke atuais, do vitimismo, da reparação histórica, do colonismo, ela é muito perversa para a essência do brasileiro, porque o cara já tem isso no sangue, como uma desculpa de que tudo deu errado, porque tem alguém atrapalhando ele. E aí agora ele tem uma tese, mesmo que do ponto de vista acadêmico, fraudulenta, ele tem uma tese que justifica todos os infortunos da vida dele, porque um portuga resolveu botar um barco pôr no mar lá atrás... Foi uma coisa parecida. Quando ele nem imaginava em existir, mas isso afetou a vida dele para sempre. Então é determinista, entendeu? Desculpa, é determinista. Você vai... O sistema estrutural vai te empurrar para isso aqui. Acabou. Enquanto existe essa estrutura, você vai ser isso aí mesmo, nem tenta brigar. Então o cara fica em um lugar de fala, mas não quer dizer, lugar de comodidade, lugar comum. Foi um sentimento parecido que me levou para certas ideologias revolucionárias quando eu era mais um. A princípio eu olhava para... Pô, tem uma desigualdade. Existem pessoas com recurso. Como ousam essas pessoas que têm esses recursos não distribuírem da forma que eu acho necessário? Isso aí. Se eu tivesse esses recursos, eu os distribuiria. Aí depois eu comecei a olhar com um pouco mais... com um pouco mais de atenção e eu percebi que muitas dessas desordens que eu estava vendo, de ter um sujeito rico aqui e outro rico ali, não era necessariamente por conta do mercado. Eu falei, não, tem um negócio, tem um conchavo aqui com o Estado, que é uma coisa que o Marcos já dizia. E o problema, o princípio da desordem, eu tentando fazer uma espécie de cosmogonia ali, é o Estado. Então, esses caras que são autoridades ilegítimas, e eu, no alto da minha sabedoria, devo trabalhar para derrubá-los. Porque eu faria melhor e foi exatamente isso aí. Cara, vou te falar, isso é super comum, eu também já tive essa... Todos nós já tínhamos falando assim, ah, cara, vamos pegar a espada e vamos ver se não é uma pacadaria. Se bem que hoje eu ainda tenho essa vontade. Outro dia eu vi entrevista, aliás, o Costa deu uma entrevista do dia, né? A gente já mandou no grupo e ele falou assim, o cara falou, ele estava falando, enfim, dando um programa de YouTube e aí o cara falou, o que você faria, Rui Costa? Tinha que dar um tapa na cara do cara. Dentro do Congresso, não podia. Ele falou, não, às vezes um tapa na cara é um bom argumento político. É bom. Mas a gente já caiu nessa. O problema é o seguinte, talvez o grande erro nosso, dos nossos brasileiros, é que a gente cai nas perguntas erradas. Então a gente acha que vai discutir as respostas, mas a pergunta ela tem de ser errada. Todo esse marxismo como ele coloca, ele nos apresentado, ele já, todas as perguntas tem um pressuposto de que a base da moral é econômica. A base da sociedade, perdão, é econômica. Então a base da desigualdade econômica, tudo, então a gente cai nessa conversa que é a primeira parte da pergunta e aí como a pergunta não faz sentido em si ela é equivocada, todas as respostas são erradas. Qualquer resposta vai dar... Porque a base da sociedade na econômica é moral, entendeu? Então é uma inversão. Exatamente. E aí o cara, como ele começa a pensar que tudo é econômico, plena desigualdade é dinheiro, ele começa a olhar todos os prismas sobre dinheiro e aí obviamente o cara se torna invejoso por natureza, né? Porque o ressentimento dele é isso, ele não consegue dizer cara, esse cara tem dinheiro, esse cara tem dinheiro, aqui não tem, então ele é bom, o mal tem dinheiro, o bom é o pobre e se eu distribuísse esse PIB aqui por todo mundo daria certo. É uma tremenda ilusão, né? Ele fica um invejoso por natureza, por isso nós somos invejosos, né? Um bom brasileiro. O engraçado é que esse cara se elevar as últimas consequências dele, eu lembro que tinha um argumento, eu não lembro nem de quem que era, provavelmente era do Hans Hoppe, desses caras, olha, se você distribui perfeitamente todos os recursos igualmente entre todas as pessoas e você deixa elas agirem, mas não vai dar 10 minutos, elas vão estar em posições desiguais. Lógico. Um vai beber, o outro vai comprar roupa, cara, o outro vai comer, o outro vai gastar para estudar, o outro vai vestir, rodada seguinte, e o outro vai guardar, e tem o que joga, tem o que joga que enterra o dinheiro. Tem de tudo, cada um tem uma... O cara vai ter um filho, aí vai ter, não, esse filho aqui nasceu nessa família que é melhor, esse nasceu nessa outra que é pior. Então vamos tirar esse daqui daqui e colocar ele num lugar, você vai começar... É isso que o jovem... Não, os adultos também não entendem que é uma diferença entre igualdade e igualitarismo. Isso é igualitarismo. É querer forçar na marra que todo mundo caiba na mesma cama, no final você vai fazer que nem aquela cama do... Procurso. Procurso, né? Ou estica o cara, corta o pé e você fala, irmão, está todo mundo sofrendo, só não tem o cara exatamente daquele tamanho, daquele tamanho ninguém acha. Quando você tira a responsabilidade pessoal de cada um, né? É evidente que ninguém, eu acho que ninguém nega que o ser humano é influenciado por várias coisas, enfim, que o contexto histórico, político, social, também tem a sua importância. O problema é absolutizar tudo isso, né? Você absolutiza isso e como se as nossas escolhas elas não tivessem papel nenhum, né? Ou seja, simplesmente eu pego ali a questão do trabalho, por exemplo, a maneira como o sistema de produção se estabelece e digo que isso daí que produz o ser humano. Entendeu? E como se de fato é aquela história, é a realidade, é esse contexto que produz o meu pensamento no Egito de Ser, que é bem-segente a questão do materialismo histórico, no fim do Marx, né? Então, no fundo, chega o momento e há um elemento aí que para mim é mais cruel, né? Porque, no fundo, por trás de tudo isso você tem um reducionismo. Você reduz a vida humana, você reduz o ser humano simplesmente a um fenômeno material. Ou seja, o ser humano não tem mais nada, o ser humano não consegue transcender isso. Ele é simplesmente um, sei lá, um animalzinho um pouco melhorado. Entendeu? Então, isso que de fato é uma grande questão. Porque, no fundo, no fundo, a inveja é interessante porque você... Até que ponto você vê inveja, por exemplo, nos animais, nos outros seres? Isso aí é uma repercussão. Você tem sobrevivência, né? É interessante isso. Ou será que a hiena sente inveja da caça da leoa? Pô, que filha da mãe! Vou pegar essa... É também com uma patona dessa até eu, né? E o Hotwire... É uma patina dessa. O Hotwire olhando pro Dalmo, tá? Essas pintinhas... Isso deve ser uma zebra. Tua mãe... Tua mãe... Nós vamos com a zebra. Não, você percebe? Isso é interessante porque você fala, bom, é uma coisa que é propriamente humana. Entendeu? E, portanto, isso mostra que o ser humano é algo mais. É. Ele é algo mais, mas que está doente. Sim. Isso é interessante. Isso porque eu vejo que... Você olha toda uma realidade e fala, bom, mas eu não vejo isso. Mas, no menos, eu vejo. Bom, então, se ele é capaz disso, é porque, na realidade, ele é capaz de algo mais profundo. Só que toda essa dimensão mais profunda está doente. E uma das manifestações dessa doença é a inveja. É como se a gente quisesse ter uma bússola natural de admiração e essa bússola estivesse pervertida pelo pecado e ela vira para a inveja. Acho que é propriamente do pecado original, né? Sim, a tradição cristã vai entrar nisso. Não é o sereis como Deus? Se você tomar essa... Você vai ser que nem ele lá. Porra, eu quero ser que nem ele lá. Pegar a fruta ali. Mas os padres, se você pegar os padres da igreja, tanto na tradição latina quanto grega, praticamente todos vão dizer a mesma coisa. Que essas enfermidades, essas patologias da alma estão totalmente vinculadas à problemática da queda do pecado original. Ou seja, a natureza humana se tornou uma natureza enferma, ferida. Então você vai ter, sei lá, patologias no âmbito do conhecimento, onde eu não tenho mais clareza e compreensão das razões, do porquê as coisas são do jeito que são e para que elas existem. Patologias do desejo, e aí entra a questão da inveja. Sim. Entendeu? Porque aí eu tenho toda uma faculdade de desejo, mas em vez de eu buscar o bem supremo, eu fico totalmente apegado à questão dos bens inferiores, aos bens temporais. Nesse caso, vou fazer até brincadeira, no caso, literalmente, que até o Freud falou isso, que todos os problemas das mulheres, das mulheres psicológicas, nascem da inveja do pênis. Ele resumiu, mas na tela é, todo o problema, é que a mulher queria ter um pênis. Tem uma coisa curiosa aí. Você fala, pô, não é possível, cara, que todo o problema... Qual que é o problema? É que é não ter o caninho. É que mijar em pé é muito conveniente, né? É. Não sabe o trabalho que dá. Às vezes, ela é mais... Faz sentar. Então, os homens têm que sentar. Atumou. Mas, tem um negócio engraçado aí que é o seguinte, a inveja, se você pega na etimologia, ela é a mistura do prefixo inconvídia, que é visão. Então, é a negação da visão. Quando o sujeito, ele está dominado pela inveja, ele fica olhando para o outro e ele não olha para si, né? Então, tudo que ele vê é o sucesso do outro, é o fracasso do outro, é como o outro está indo, é como... E ele esquece de olhar para si. E tem um negócio bem engraçado, esse quadrinho que está aqui do desenho chinês ali, Os caras ficam putos que eu falei que é chinês. É o que, os coreanos? É um anime que se chama Full Metal Alchemist cheio de macumba. É, japonês. Não, você vê pelo pé da criatura. Tem um jedão fazendo legal, mas é o pé. Ele não é o pé. Os antagonistas... tem inveja de um pé que o dedão faz legal. É ruim, né? Como é que está o filme? Você está comendo batatinha com o negócio e você só faz com o pé. Está em casa? Os antagonistas do desenho, tem ali uma sociedade de alquimistas, um negócio ali e tal. Macumba. Cheio de macumba, mas os antagonistas são homúnculos criados por um... que são representações dos pecados capitais. Então, são personificações dos pecados capitais que se originam da alma de um homúnculo que quer tomar o lugar de Deus. E aí, cada um deles tem uma morte, que todos eles são derrotados um a um pelos alquimistas do Estado, que são os mocinhos. E a morte de cada um deles é muito simbólica, porque a do inveja, especificamente, ele tem um poder. O poder dele é se disfarçar. Ele, na realidade, a forma verdadeira dele é uma lagartinha desse tamanho, feia que dói, é um bicho desprezível, no qual ninguém presta atenção. E pra agir no mundo, ele assume a forma dos outros. E assumindo a forma dos outros, ele manipula e faz o diabo. E aí, a pessoa que o desmascara numa situação lá é uma mulher que é uma atiradora de elite e que ela, o nome dela, inclusive, o codinome é Hawkeye. Então, é a mulher que tem a visão acurada. E aí, ela descobre o bicho lá, está quase o destruindo, ele a supera fisicamente e chega um outro sujeito que tem um caso romântico com ele e acaba matando o bicho e ele vira aquele bichinho pequenininho de novo e é aprisionado. E é curioso que depois que ele morre, acontecem diversas coisas e esse sujeito que derrotou a inveja, ele acaba ficando cego, ele tem que sacrificar a visão por um motivo X e a mulher que foi quem o descobriu se torna meio que uma espécie dos olhos dele indicando para ele onde é que estão as coisas. Então, tem toda uma coisa simbólica de fato. Então, a inveja é desmoronada. Aí, na alta cultura, mas voltando para a cultura originária e popular, por exemplo, o purgatório é todo feito, a montanha do purgatório é dividida em sete, uma para cada pecado. E qual é a representação das pessoas acometidas da inveja? Os olhos costurados com essa. É porque a inveja não consegue... É o olhar... Há uma questão interessante, falando em uma linguagem muito simples, a base da inveja é um problema de autoconhecimento. Sim. Essa que é a grande questão. Ou seja, a imagem que eu tenho de mim mesmo é deturpada. É incapacitada de alguém. Ou seja, a maneira como... É aquela história. É invejoso. Não, é pior, Arthur. Não é. Ou seja, é uma hiperestimação. Sim. Entendeu? Ou seja, a imagem que eu tenho de mim mesmo é tão alta... É muito maior do que... Perfeito. Então, assim, como... Entendeu? É aquela história. É como podem elogiar o Carlão e não me elogiar. O que é isso? Como já se viu. Entendeu? Ou seja, eu olho de cima para baixo, você percebe? E aí eu falo, peraí, mas eu sou muito melhor. E como que as pessoas não veem isso? Não reconhecem. Então, na realidade, há um problema aí, de fato, de cura de autoimagem. Ou seja, eu não me conheço. Eu acho que eu sou uma coisa que eu não sou. Você percebe? E aí, de fato, fica uma situação de conflito. Porque, por um lado, eu acho que sou melhor que o outro e ninguém me reconhece. E aí vem todo esse processo de tristeza, né? Que não repito. Aí, nesse caso, fica bem claro que não é só querer o que o outro tem. Sim. Entendeu? É no sentido. É aquele perca também, né? É aquele perca, exato. E que, principalmente, ter essa consciência de que eu sou melhor. E que você não tem auto... Que você não vai ser adorado por tudo. E mesmo que ele seja elogiado, ele não vai se satisfazer com isso. Sim, sim. Porque sempre vai continuar acontecendo esse processo. Porque, no fundo, tem uma tensão, cara. Eu acho que tem uma tensão ali. Ele quer ser adorado. Ele acha que é o máximo, mas, no fundo, no fundo, ele tem uma tensão interna que ele olha e fala assim, você não é tudo isso e que você é inferior, que tem um sentimento de fraude que todo mundo tem, né? Eu não sou capaz. E aí, quando você é confirmado na cabeça do invejoso, né? Ou por nós somos também, né? Essa desordem, isso fica clara pra ele que, pô, elogiaram o Carlão. Então, você não, né? Reflete que ele... Esse medo dele vem à tona. Sim, você não é tudo isso. Porque, no fundo, é a falta de amor pela realidade, né? Perfeito. Eu não aceito a realidade. Esse que é o grande ponto. Porque, se de fato, existe uma justa medida, eu estou numa realidade A, ele está numa realidade B, se eu, de fato, amo e respeito a realidade, eu aceito. Eu sou A, ele é B. ponto. E vai ter graus de perfeição diferente. O invejoso não aceita isso. O invejoso não aceita a realidade tal como ela é. Porque, provavelmente, também a visão que ele tem dessa própria realidade é extremamente deturpada. É extremamente comprometida. E aí vem todas aquelas implicações e consequências que a gente estava aqui comentando. E, no fim das contas, se você vai se deixando levar por isso, a consequência última disso é a morte mesmo. porque se o cara não consegue suportar, por exemplo, o bem que há no outro e ele continuar retroalimentando aquilo, retroalimentando aquilo, tentando sobrepujar aquilo, fazer coisas para pagar o bem do outro e trazer o bem para ele, a realidade vai continuar se impondo. E se ele continuar se deixando levar... É que a morte vai chegar para qualquer um, independente da consequência que ele tirar daquilo. Acho que, como você tem a questão da inveja, não é capaz de se ver, você acaba morrendo em vida porque você não vive, você não vê nem os seus dois, você não vê mais as suas graças. Inclusive, tem várias passagens boas, Jeremias fala isso, que o mal é triste porque o cara não consegue nem ver o bem que vem para ele. Ele nem reconheceu o bem. Então tem coisas boas, mas ele está preocupado com a vida do outro, está preocupado com o que o outro tem, destruir, desejar. Em última análise, nada do que o cara faz funciona, ele vai querer matar o outro também, num caso extremo. Um autor que trabalhou isso, o Caim Exaustão. Exatamente. O Caim já dizia isso. É o Caim. Não, eu digo, Shakespeare foi um autor que trabalhou a questão da inveja, a exaustão nas suas peças, inclusive nas comédias de erro, que é isso que você falou, o cara está tão focado em fazer o mal para o outro por causa da inveja, que ele não vê todo o bem que está chegando para ele. E aí é que nascem essas tragédias. No Mob Dick, eu faço a comparação com o Mob Dick, que o cara passa o tempo todo pegando a baleia. Um dia ele pega, mas aí todo mundo morre, né? É isso, ele vai tão pensando em destruir, é tão obcecado a destruição de algo que ele consegue até. Mas com isso ele leva o barco inteiro, ele leva ele ao redor. O Melville tem um outro livro que se chama Billy Budd, também, que também se passa no navio, e tem o Billy Budd que é um homem bonito e intelectualmente superior. E aí isso corrói o cara que está do lado dele, né? Porque ele fica, ele olha aquela perfeição física e aquela perfeição moral, intelectual, e cara, ele não se aguenta, ele vai passar o tempo todo tentando fazer esse cara cair de algum jeito. Quer dizer, é uma coisa realmente, a inveja é um negócio que cara, eu acho que talvez não seja um... Você acha que entraram tanto que, se você olhar, por exemplo, durante muito tempo o... Assim, isso está enraizado na sociedade brasileira mesmo, no futebol. Você vê a nossa torcida por vários times, já que não conseguem chegar no primeiro lugar brasileiro, é que o outro caia. Então eu ficava torcendo, comemorando o outro cair, mesmo que você não ganhe, brasileiro, né? A política, a política do Brasil não virou... Qual é o melhor programa de governo? É não deixar o meu opositor governar, em hipótese alguma. Tudo que ele fizer de bom, eu vou tirar, ou vou tentar passar no meu nome. É igual, porque impeachment, impeachment, é sempre congelar. Nós vemos um país hoje que vive a vontade que o outro não faça nada. Não é uma postura propositiva, né? Não é que eu tenho uma proposta e eu vou tentar realizá-la. Eu vou tentar impedir que o outro, que a proposta do outro... Você vai parar. Inclusive, uma das propriedades da vida é inclusive o movimento. E uma das características da morte é a inércia. Está tudo parado. Então, realmente, o cara está tentando segurar. Agora, até vem um exercício aqui. Mas a homeostasia é boa, hein? É bem complicado. Não é boa, porque é o parar o equilíbrio com a eternidade. Calma que também não é. Não, mas vamos lá. Daqui a pouco vai ser só um movimento também indo para o budismo, energia fluida, vai virar hinduísta já já. Faz um exercício aqui. Se amanhã o Lula começa... Se amanhã o Lula começa a fazer tudo aquilo que a gente acha que muda completamente a sua forma, você vai gostar? Você vai conseguir gostar da figura? A pergunta é filosófica. É o diabo capaz de fazer o bem? O diabo não! Acho que ele é o Lula, porra! Não, mas é, tá aí. Não, mas já sabe. Não, mas sim, sim, tem coisas que você fala, tem pessoas que você olha e você não, já de imediato, você já tem essa carga emocional que você fala, cara, eu tenho vontade de enforcar. Você sabe direito porque você fala que... E aí, de repente, o cara começa a fazer a coisa certa. Aí eu acho que a gente tem que ser aristotérico. Como diria Aristóteles, não importa quem diz a verdade. O que importa é se é verdade. Tem que ir mais ou menos por aí. Se é verdadeiro, mas é um exercício de esprezimento. Tem que deixar a intenção meio de lado e se é verdadeiro, tá bom. Isso é verdadeiro. Esmarra no outro também. Não é fácil. Não é fácil. O Alá fala isso, quando ele estava falando da questão de opinião, que ele briga, ele fala do exemplo mais dois é igual a cinco, ele vira e fala assim, cara, olha só, numa discussão, nós dois temos que buscar a verdade. Quando nós encontrarmos, não importa se você disse o que eu disse ou uma terceira, nós temos que nos curvar a verdade, porque a gente tem que ter esse exercício de humildade. E é difícil você se curvar a realidade, principalmente quando ela vai de encontro a tua percepção inicial. É muito difícil. É um exercício de humildade mesmo. A vaidade é... A vaidade não é pecado capital, é? É. Ela entra no orgulho? Não. A vaidade? É. Então, é aquela história, se você pegar lá pra trás, quando entrava nas oito doenças, aí entrava essa coisa da vanglória e da vaidade. Aham. Aí depois acabou se colocando a soberbo, o orgulho, como a fonte. Porque a vaidade também é uma forma de manifestação até da inveja. Falo isso porque eu vejo muitos caras aí que a gente, que eu digo, por exemplo, você pega, eu não vou dar nomes, mas esses grandes empresários aí que defendem uma visão conservadora. Uma visão conservadora, uma visão liberal, não importa. Nenhum desses, até hoje, criou um instituto. Um instituto. Um instituto. Botou seu dinheiro pra fazer institutos. Geralmente quem cria institutos é gente que não tem dinheiro nenhum e que faz... Morte, pô. Que faz... Não, que faz... Vivemos de mais dinheiro. Faz da vida. Faz da vida. É, então. Com três empregos, cinco empregos. E aí os caras estão lá com 350 milhões de dólares na conta, não sei o quê. O cara não faz um instituto. O que ele faz? Porque ele acha que vai fazer o bem pro Brasil. Se candidata a presidente. Porque ele não vai poder contribuir em nada com aquilo, sendo presidente ou não. Ele contribuiria mil vezes mais criando um instituto em Porto Alegre, um em Recife, sabe, fomentando esse tipo de pensamento, esse tipo de desenvolvimento, mas não. Ele quer o quê? Ele quer ser o cara. Mas eu acho que você, você inclusive, me deu uma indicação de livro que eu recomendo brutalmente, que comprei depois, que é aquela... Psicologia do Subdenvolvimento do Pena. Eu não tinha lido, tinha lido o outro, que é um vermelhinho dele, muito bom também, e fui ler. Cara, ele fala exatamente isso, fala, o problema do Brasil é que o Brasil, o cara que quer o benefício, é sacrifício. E se ele tiver que sacrificar sem ter o direito ao benefício, dele poder ser o autor, ele não quer. Esse é o ponto. O cara está preocupado em quê? Ele quer aparecer e dizer, eu estou fazendo algo pelo país. Não está vendo nada, está fazendo algo por você, pela tua empresa, para aparecer uma falsa sinalização de virtude. Agora ele fala, pô, cara, por que você não bota dinheiro em vários institutos, por que você não educa, vai fazer um sistema educacional, cara, cursinho ali com alfabetização real, essa porra que tem. Faz alguma coisa, doa, o cara fala, não, vocês querem dinheiro. Não, você precisa de gasolina, né, meu amigo? Mas o cara não faz, e no final das contas, ele não faz, nem, ele sabendo que vai aparecer para poder dizer, eu faço, não é verdade, ele quer só aparecer. E se não puder aparecer, se ele tiver que fazer em segredo, né, como diz a palavra de Deus, que a tua mão esquerda não sabe o que a tua mão direita fez, que você não fique se orgulhando, para ele, é mesmo, aí é um castigo, é um castigo. Então, óbvio que a vaidade, nesse ponto, é o cara que é seu, né, é soberba, tem um lado, eu quero, porque quando o cara fala assim, tipo o Ike falava, eu quero ser o cara mais rico do mundo, ele não está falando de gerar valor para as pessoas, ele fala, eu quero ganhar, eu quero ganhar de você. Não é só eu quero ganhar, eu quero, pô, eu quero gerar valor, eu quero, não, eu quero ganhar, eu quero ganhar de você. Então, tem um lado de soberba e inveja, inveja, juntos ali, Se ligam aí, né? Exatamente. Agora, mudando de saco para mala, como é que a gente diferencia a inveja do, daquela, do ódio contra o mal? Porque é uma, você pode começar odiando o mal, você pode estar irado contra o mal, você pode estar querendo defender até alguma coisa sagrada e de repente você passa do ponto, né? Você começa, pô, nossa, isso aqui é ruim, esse negócio é ruim, tem que parar com esse negócio, de repente você personalizou, de repente você está indo atrás de uma pessoa, de repente você caiu na inveja de novo. Porque você virou um fariseu, você começou a estabelecer regras só para segurar a onda do teu amiguinho. Exatamente. Como é que, como é que resolve esse negócio? Como é que... É, mas eu acho que na própria pergunta já está mais ou menos induzida a resposta. Ele é meio marxista, né? Ele é meio marxista. É, porque assim, Teste técnico e retórica de marxista. O ódio é o mal. O ódio, por exemplo, a gente sabe que uma das filhas da inveja, tá bom, é o ódio. Mas é o ódio em que sentido, né? É o ódio ao progresso do outro, é o ódio ao bem-estar do outro, né? É o ódio no sentido de não conseguir se alegrar com essa prosperidade do meu irmão. Eu quero... Aí vem tudo isso. Então, veja que é um ódio muito bem específico. Quer dizer, eu estou direcionando um ódio aqui contra aquela pessoa e a prosperidade e o bem-estar dela. O ódio contra o mal é outra coisa. Ele é proveniente mais da ira, né? Exato. Da ira justa, por exemplo. Nesse caso, tem mais um vínculo com a questão da ira no sentido de que a ira vai me ajudar a lutar para conquistar os bens difíceis, né? Mas também para evitar o mal. Então, é nesse sentido de que não é um ódio por uma pessoa, não é um ódio... Não. É um ódio contra o mal, contra uma coisa que realmente é maléfica. Entendeu? Quando não há essa clareza, aí já é um problema. Entendeu? Ou seja, quando eu não tenho claro na minha mente, dentro de mim, que eu estou lutando contra um mal, né? Aí é aquela história. Eu tenho o X, né? De repente, aquele cara é o instrumento do mal. Tá bom. Combater o mal, felizmente ou infelizmente, implica também combater aquela pessoa. Isso não quer dizer que eu odeio aquela pessoa enquanto ser humano, mas sim o que ela representa e o que ela está fazendo. Então, não é que eu quero combatê-la enquanto pessoa, mas eu sou obrigado a combatê-la só porque ela é instrumento de uma realidade maléfica. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Não pode perder a clareza. Extrapola, né? Exato. Você pode sintetizar dizendo assim, eu combato o pecado e não o pecador. Isso. Se eu usar essa linguagem cristã, é bem isso mesmo. Mas às vezes você tem que combater o pecador porque o cara é um assassino na sua casa. Não, sim, mas eu não vou matá-lo por... Mas é aquilo, mas aí eu vou matá-lo justamente porque eu sei o potencial que ele tem no sentido da causa, né, por exemplo. Mas aí eu bato no pecador por causa do pecado. Pra pagar o pecador, cara. É o pecador enquanto pecador. É por isso que aí eu tenho que parar no momento até que ajusta a medida e se é a diferença. Quer um exemplo? Mais um exemplo que a gente faz, o Estado Olavo, o bandido, o cara está na padaria comprando pão. Você vai lá e mata o cara. Você não sabe se esse cara se arrependeu? Você não sabe nada, cara. Ali você está matando o pecador, não o pecado. Aí não é... Você não está fazendo justiça, você não está fazendo nada. É feito. Entendeu? Exatamente. É completamente... Mas eu acho que há um problema maior de confusão, que eu acho que as pessoas confundem muito mais a inveja com ciúme e cobiça do que propriamente com ódio ao mal. Vocês querem falar sobre cobiça e ciúme? Podemos. Né? Então vamos lá. Podemos, podemos. Vocês são bons de cobiça e ciúme? Não, na verdade a cobiça precisa do objeto. Na verdade eu acho que a diferença básica é essa. A inveja é direcionada ao sujeito. A cobiça depende do objeto e o ciúme tanto faz ser objeto, porque é aquilo que você tem que você não quer perder. Isso é o ciúme, né? O ciúme você já possui esse bem que você não quer perder de jeito nenhum. Você já trata aquela pessoa como objeto de ciúme, entendeu? Você fica cego, você fica cego. A cobiça é aquele objeto que você deseja possuir e vai fazer tudo por aquilo. A inveja é o contrário, a inveja é mais profunda, né? Ela atinge esse campo que diz assim, é o que ele tem, eu não quero que ele tenha. Né? Eu acho que mais ou menos... E tem uma confusão que... Tem um outro espaço pra confusão aí que é o seguinte, às vezes você tem inveja de uma coisa que o sujeito tem e aquela coisa que o sujeito tem está causando mal a ele. Então, eu vou pôr um exemplo aqui. Um sujeito que não tem vocação pra liderança e ele está liderando. Esses exemplos com autoridade são sempre muito fáceis, né? Ele está liderando, está fazendo besteira, está causando mal pra quem está sob a liderança dele, está causando mal pra ele porque ele está causando mal pro outro, ele não consegue abrir mão daquilo e você, olha, por amor a ele, você poderia agir pra tirá-lo daquela posição. Sim. Mas o negócio é, Santo Afonso, ele até fala, olha, você pode se alegrar com o fato do sujeito não ter mais como fazer o mal, mas você não pode se alegrar com o sofrimento dele. Sim. O sofrimento em si, ele é mal, ele é uma consequência do pecado e você não se alegra com aquilo. E é uma dificuldade, né? Porque às vezes vem aquela pontinha de sadismo, filha da puta na gente e quando começa o negócio a andar, a gente tem que se segurar. É, porque a gente é manifestação do desejo de vingança, né? Aí você já não está mais querendo combater o mal. Você quer se bingar. Tripodiar. Você quer que o outro experimente mil vezes pior do que ele causou. É. Então, se ele provocou mil, ele tem que experimentar dez mil pior que aquilo. Aí é vingança. Você tem hoje um exemplo, um polêmico mais atual, cara, que reflete muito como esse sentimento está impregnado na nossa população, que é, por exemplo, os processos jurídicos. Vou botar naquele para puxar polêmico vou puxar. Mas que estão sendo feitos contra o Bolsonaro, não estão passando pano. Mas por quê? Nós vimos, nós vivenciamos uma arbitrariedade jurídica contra o cara. Como você fala, porção de coisa, cara que não tem competência, várias questões questionáveis. Não é o direito por si, ninguém está dizendo que isso aconteceu A ou B. Está dizendo que está sendo utilizado o sistema judiciário como meio político. A esquerda brasileira diz que isso aconteceu com o Lula. Pô, isso é absurdo, isso não pode mais acontecer na sala do Brasil. Mas como mudou agora o personagem, o cara fala, não, podemos usar o judiciário como meio. Então, isso é um modelo de vingança que no final das contas o cara não está preocupado em nada com o correto sistema judicial, qual deveria ser um para que nós tivéssemos um senso de justiça apurado. Não, está sendo deformado porque o cara quer vingança, o cara quer tirar o cara de lá, o cara quer, pô, já que você ganhou a eleição e tem uma oposição forte que era o destruir. Então, você tem esse sentimento, mas eu concordo, não é inveja, eu acho que é vingança, um ódio puro, entendeu? Talvez até tenha uma inveja da liderança, real, da liderança popular que o Bolsonaro teve. Tem, que não é forjada por Bolsa A ou B e por populismo. Mas enfim, isso é outro assunto. Mas eu vejo que, cara, eu acho que a primeira, voltando um pouco a tua pergunta, que eu acho que é muito boa, é como é que você combate esses sentimentos, dentro da justa medida, que é a mesma coisa. Eu não participei do IRA, mas eu discordava de alguns pontos de vocês, porque eu falei, eu vi o programa, que eu vejo nosso programa, mas assim, a IRA, cara, tem pontos da IRA que é bom, é a base do heroísmo, é o cara defender a sua família, mas na justa medida, entendeu? Qual é a justa medida para parar o mal. Agora, como é que você reconhece isso? E esse, cara, eu vejo isso muito no dia a dia de muitas pessoas e do meu também. Todo brasileiro, isso é muito tipo do Brasil, ele acha que ele é imune a qualquer coisa que a gente está falando aqui, entendeu? Então o cara vem e fala assim, não, realmente aqui tem inveja, mas eu não sou invejoso. Aqui tem manipulação de massa, mas eu não sofro manipulação de massa. Pô, tem ideias de livros que eu não li sobre política, ideologia, subversão, como a mídia trabalha para manipular, mas eu não caio nisso. O brasileiro, ele acha, cara, que ele é imune a isso. Isso é uma crítica, às vezes, eu não digo brasileiro, mas acho que até humano, isso é uma crítica muito boa e que a gente tem que pensar que às vezes os não cristãos fazem em relação a gente e a gente não se percebe sofrendo, fazendo isso. O cara vem e fala assim, cara, às vezes você vem falar com a gente, mas quase que dando muita liçãozinha de moral. Cara, segura a onda aí e reconhecer quando você fala com o invejoso que você é, até o final lá, até o senhor vir fazer, você ainda é invejoso, você pode estar combatendo, o Espírito Santo está lá, está tomando conta, o Espírito Santo está segurando a onda. Você pode rezar para não ser. Você pode, mas você tem que reconhecer, você tem que reconhecer, eu acho que o professor Jal sempre fala isso, cara, maravilhosa propriedade, você tem que descer ao inferno do cara e descer ao inferno do cara começa a lembrar que você esteve ali e que você ainda não está totalmente transformado e você ainda tem isso. E digo mais. Aí é mais fácil, eu sei o que você está sentindo e é por isso que eu odeio, vou polemizar, a palavra empatia. Eu odeio a palavra empatia. Não existe mal maior no mundo do que a empatia. Tem a escolinha de atores do Wolf e Mayer. É pior. Porque ela é empática. Por isso que os caras falam, sabe por quê? Porque o cara fala que você tem que se colocar no lugar do outro. Mas você fala, peraí, calma aí, eu quero reconhecer os sentimentos, mas a empatia não é a minha bússola moral. Eu sei que o meu filho está com preguiça de manhã, mas eu tenho que dizer para ele, ó, eu sei que você está com preguiça, eu sei o que é isso, mas não é a bússola moral. Então eu não vou ceder a minha bússola ao que é certo só porque eu me coloquei no lugar do outro. Até porque o cara pode dizer assim, pô, pai, eu estou sofrendo, eu estou com medo de fazer a prova. Eu sei que você está com medo de fazer a prova, eu sei que você está inseguro, só que você só vai ganhar autoconfiança se você fizer essa prova e isso é uma virtude que você tem que ir lá fazer. Mesmo que você se tire zero, mas você vai enfrentar, você não vai fugir. Agora, o empático é aquele negócio, pô, eu estou com medo, não fica aqui, mamãe entende. Então é uma raiz que te bota nessa situação do vitimismo, do sentimento, tira a racionalidade das questões. Eu odeio empatia, odeio. Você sente empático, não sou, eu sou contra a empatia. O que eu acho interessante nisso, por exemplo, você pega vários clássicos como o Carlos citou, Divina Comédia e outros. É interessante porque não só a inveja, mas também outros pecados capitais que ainda vão ser discutidos, ou a ira que já foi, são relatados, descritos, em vários clássicos. Então isso para mim é interessante porque mostra o quê? Mostra no fundo a realidade humana. Olha, o ser humano, querendo ou não, ele sente tudo isso, ele vivencia tudo isso. Então eu acho que nesse sentido, né, fenomênico, no sentido, olha, veja o fenômeno humano, quando eu olho e vejo esse fenômeno humano, transcende uma realidade de cultura, de época, etc. Eu vou encontrar o irado em qualquer época, eu vou encontrar o invejoso em qualquer época. Então transcende. Então isso de fato me ajuda a entender, né, ou ver a realidade humana permeada de tudo isso. O que eu quero dizer com isso? que num primeiro momento, sentir ira, sentir inveja, faz parte da realidade humana. Esse é um ponto. Lógico que do ponto de vista da fé cristã, aí vem o segundo elemento. Porque os clássicos, de uma certa forma, eles apontam para isso, mas eles não conseguem explicar o porquê. É isso que é interessante. Aí vem o limite. Quer dizer, eu observo a realidade, eu vejo o fenômeno humano e encontro isso lá e em mim mesmo. Entendeu? Mas por que sou assim? Por que é assim? Bom, a tradição cristã vem disso, porque teve lá o problema do pecado de Adão. Teve a questão do pecado original. Tem os que vão aceitar e falam, ah, isso é mito, isso esquece. Né? Tá bom. Mas é uma resposta. O que é interessante é que do outro lado não tem a resposta. Tipo, somos assim. Aí vem de, não, somos assim, acabou. A evolução vem desse jeito. E paciência. Percebe? Então, agora, na medida que eu não entendo a origem, eu também não consigo dar uma resposta no sentido do quê? O que eu faço com isso? Então, acho que é isso importante ter claro também. Acho que o que o Arthur está colocando, ou seja, e às vezes também os cristãos erram nesse sentido. A questão é, eu também sinto ira. Eu também sinto inveja. Ou seja, esse tipo de pensamento de sentimento também se manifesta em mim. Por quê? Porque eu sou filho de Adão, ponto. Você entendeu? Agora, aí vem também um outro elemento do cristianismo, né? Tá bom, eu sinto e se manifesta. Mas sentir não é pecado. Ou seja, que a inveja se manifeste em mim, que vem essa inclinação, esse movimento, isso não quer dizer necessariamente que eu não consiga de uma certa forma direcionar isso a uma área diferente da minha vida. Lógico que só com as minhas forças não vai rolar. Entendeu? Ou seja, sentir é uma coisa, consentir é outra. Só que, nesse jogo do não consentir, né, pra que não caia nisso, é aí que eu tenho, então, que deixar bem claro pro outro, olha, eu sinto o que você está sentindo. Portanto, eu não sou melhor que você. Porém, se eu não consigo, se eu consigo não ceder, é porque tem um outro que me ajuda. Se você quiser, eu posso te apresentar. esse outro. E é uma coisa... Esse é o caminho. Não é o caminho da arrogância no sentido... Eu sou melhor com você. Eu não sou invejoso. Não, eu sou o filho da puta. Veja como eu sou. porém, por que que a coisa está meio neutralizada aqui? Porque eu sou melhor, eu sou pecador e miserável quanto você. Só que, tem uma realidade aqui que neutraliza. Se você quiser, eu posso te apresentar. Aí é você e o patrão. Aí eu não tenho nada com ele. Eu conto uma história que é ilustrativa nesse aspecto aí, João. Eu uma vez, eu estava lendo, uma vez estava fazendo uma consulta com o meu pastor e tem orar e ser acessado. Eu falei, pô, mas orar sem acessar, daí daqui toda hora você tem que orar e tal. Eu falei, relaxa com isso, um dia você vai entender. Eu continuo olhando e tal, mas tá bom. E aí, obviamente, eu fui sentindo natural, essa vontade de combater as coisas ruins que você sente, que o Espírito Santo te dá e aí você vai vendo o poder da oração. Porque nessa hora que você tem ira, é a hora que você tem que falar assim, cara, eu vou orar. Eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo ver. A minha vontade é ir lá e esmurrar o cara. Eu senti a inveja, você vai para por orar. Eu estou com inveja. Então, você conversa com Deus e bota ali. E anos depois, eu estava conversando com o pastor e falou assim, cara, como é importante o poder da oração, como realmente é. A hora que te acalma, a hora que você entende, a hora que você vence. Aí ele falou assim, agora você entendeu o horário sem acessar. Se deixar, você peca a cada minuto, porque todos esses sentimentos estão lá. Então, só a tua oração consegue fazer com que você vença a inveja que você tem naquele minuto. Mas você tem que reconhecer que você está com inveja. Ele fala assim, tudo bem, porque o nosso psicológico inicial é o qual? Eu não estou com inveja, mas a gente tomara que ele morra, né? Por isso que é aquela história. O primeiro passo para superar é reconhecer que eu tenho uma dificuldade. Isso faz parte da minha realidade humana. Então, não é que eu não vou sentir. Não, eu vou sentir isso até morrer. Agora, se isso vai me dominar ou não, aí é uma outra discussão. Porque eu vou sentir, vou, que esse pensamento para mim vai. tinha um bispo, o greco-meuquita católico, o Dom Fares Macaru, ele falava muito isso. Ele falava, você tem que ficar surpreso quando você vê um ser humano fazer uma coisa muito boa. O normal é fazer merda. É isso aí. Quando você vê um ser humano fazendo uma coisa totalmente, está pecando, está bom, ele está seguindo o fluxo do filho de Adão. agora, se você vê de fato um ser humano resistir a isso, fazer algo bom, é sinal de que a graça está agindo. Inclusive, a gente olha a nível social, percebe? Vou na missa? Não, cara. Eu não vou. Aí, de repente, dá uns cinco minutos, você se pega e pronto, põe para lá. Pô, cara, venci algo quase sobrenatural. As pessoas estão cheias de conflitos, um com inveja do outro, querendo tomar lugar de um. É realmente um milagre que as pessoas não estejam o tempo inteiro se matando umas às outras. O que é que está impedindo? Exatamente. Na apologética, na apologética, tem uma hora que o cara vir e fala assim, pô, por que existe o mal do mundo? Essa não é a pergunta. É porque tem o bem. É o que espantoso é que age o bem. É só olhar para a natureza e você vai ver o mal o tempo inteiro. É o milagre. É que não é mal, é o animal. É por isso que o primeiro passo, e essa é a questão, ou seja, eu não preciso negar que eu tenho o sentimento de inveja. Ou que eu tenho o pensamento de inveja. Eu não preciso negar isso. Eu preciso ter a coragem de reconhecer que tenho e que sou impotente. Sozinho eu não consigo. É curioso que esse é o mundo... Esse é o ponto. Esse do cristianismo é o oposto do mundo do coach. Que o coach vai justamente nessa linha. Consinta tudo. Sinta inveja. Você não tem que ter culpa por sentir inveja, não tem que ter culpa por comer tudo. Ame-se a si mesmo. Seja maior. Utilize isso como combustível. É o oposto, cara. É o que está jogando a maioria das pessoas na maior lama possível. É isso mesmo. Mas, poxa, cara, para para pensar que não é... Porque, no meu entendimento, existe essa confusão, Carlão. É aquela história. Eu acho até que alguns, quando dizem isso, não sei, estou sendo aqui procurando ser bem intencionado. Não. Acredito eu que alguns... Começou a empatia. Mas o ponto é o seguinte, quero acreditar que alguns, quando fazem isso, é no sentido assim, pô, não, sei lá, você tem que se amar como você é, você tem que se aceitar, entendeu? Tudo bem, eu acho que isso é importante também. Porque se você não se ama, não se aceita, tá, mas isso não quer dizer que você... Isso implica necessariamente que eu tenho que meter o pé na jaca. Entendeu? Ou seja, tá bom, eu sinto isso, eu penso isso, isso tá na minha realidade, mas então necessariamente eu tenho que consentir tudo isso. Quer dizer, não tem como eu lutar contra, né? Porque senão necessariamente eu vou ser um neurótico, vou ser um louco, vou ser sei lá o quê. Inclusive... Acho que esse é o problema. O cara é... Há uma confusão aí, entendeu? Que parece que se você não meter o pé na jaca, se você não extravasar, se você não tiver a ribres, a desmedida, você não tá sendo humano. Ou seja, eu acho que é aí que é a confusão. A grande questão é, existe o humano sim, no sentido enfermo, a natureza humana ferida, no sentido lá do pecado original, e aí vem, eu sinto tudo isso, né? Tá bom, então isso já faz parte da nossa condição, digamos assim. Agora o ponto é, eu vou querer afundar mais ainda, ou eu acredito que existe um Deus que por misericórdia e por amor me ajuda, é capaz de me ajudar e dizer, meu filho, você sente tudo isso, porém eu posso te ajudar a não consentir. Você vai viver essa tensão até... Até o fim do... Mas você não precisa afundar mais ainda, é possível ser elevado, não sozinho, mas pela graça. A grande questão é essa, entendeu? E você colaborando com essa graça. O ponto é que parece que esse segundo item não é possível. Parece que você só é humano quando você se permite vivenciar... Todos os desregramos. Exato. Se você não ceder a todos os seus impulsos, sentimentos, seja quais for, você não está sendo humano. Eu vejo que a nossa geração, a nossa geração, eu digo mais extensa, nossa época, ela sente isso, professor, porque ela perdeu, ela perdeu não, ela tem uma dificuldade absoluta, não sei se você causa uma consequência, mas de lidar com o conceito teórico e prático do limite. Então ele não consegue dizer assim, cara, você está descontrolado, é a hora do limite. Não, eu boto o pé na jaca. Então assim, a ideia de que o homem é o universo, que você se expande no universo... Ou seja, é a consequência, a consequência da retirada do transcendente. Então tudo não tem limite mais. E quando você tenta colocar certos limites, assim, sim, eu tenho inveja, isso aqui não é bom, qual é a justa medida da violência, qual é a justa medida da minha ira, qual é a justa medida que eu tenho que dizer, agora parou. E essa dificuldade de nós lidarmos com a realidade que somos limitados por essência é que leva muito a essa política do coach. Eu acho até que ele é bem intencionado em alguns momentos. Tenho dúvidas, acho que são pouquíssimos, acho que ele não é bem intencionado. Eu acho que tem um livro de autoajuda, alguns deles são até bem... Porque eles passam receitas práticas até para você se ordenar, se orientar. Eu nem vejo tanto problema nisso, eu vejo o problema realmente nesse negócio desse coach moderno agora que fala assim, não, para você superar seus limites você tem que andar em cima do caco de vidro, você tem que fazer... Então você vê a verdade, superar os seus limites, não é você... Como se fosse um absurdo você ter limites. Ter limites, é. Eu acho que é isso. Mas eu sou criatura, então eu vou ter limites. Eu não vou ser o Michael Jordan. Não tem como. Mas é o seguinte, esse é o ponto, eu diviso com esse cara porque parece que é sutil, mas não é. É uma coisa você aprimorar os seus dons. Ó, cara, você vai aprimorar o seu dom, outra é você superar o seu limite no sentido de superar... Que não tem nada a ver com os seus dons. É extrapolar o seu limite. Então não é o limite, esse é o problema. Veja a confusão conceitual. Se é limite, é limite. Não tem como eu transcender meu limite. É isso, cara. Então não é limite. Aparência de limite. Então, assim, eu acho que uma coisa é você, como você disse, aperfeiçoar os seus dons, entendeu? Melhorar, superar as, sei lá, as condições de adversidades. Tudo bem. A sua natureza. Os desafios, né? Os seus medos, sei lá, pode... Agora, superar limite, se superou limite, não era limite. Eu acho que a diferença é isso aí. Se é um limite estrutural, a não ser que você está falando de um limite meramente, sei lá, contingencial, não sei. Mas aí tem que explicar melhor. É o alongamento. O alongamento é o que? É, tem medo de avião. É um limite que ele tem para voar. Mas você supera, é possível. Eu vou te passar a palavra, mas você vê a canalice tão grande que é. E isso está no marketing, que eu sempre brinquei a vida inteira. Você chega no seu banco e fala assim, qual é o meu limite? O limite você tem na conta, cara. Ele fala, não, o seu limite é o que você tem na conta, mas o crédito. O crédito você já saiu do limite. Você não tem aquele dinheiro. E aí o cara te dá a impressão, ah, então esse é o meu limite. Então eu posso gastar 150? Não, você não pode. Você pode gastar os 50, os 100, meu amigo. Você está entrando no... Já está perdendo o dinheiro. Na corrida maluca. Já saiu ali da caixa de brito e já está dando a volta no estádio, lá de fora. Não, e principalmente a ideia de que não é um parâmetro, né? Ou seja, na realidade, se tudo o que eu sinto para eu ser humano eu tenho que consentir, ou seja, é aquela história de que, bom, então não existe certo e errado. Não existe bem e mal. Porque eu posso sentir muitas coisas, mas se existe uma ordem e um parâmetro que diz isso é certo, isso é errado, tá bom, eu posso sentir muitas desordens, mas ir contra. Por quê? Porque é errado. Então, eu acho que o grande problema aí é que quer se matar a questão do ético, do metafísico, do moral. Ou seja, no sentido de que, não, no fundo, o humano é assim. Bom, então o humano necessariamente é estragado? Quer dizer, ou no fundo tudo é relativo, né? Agora, se de fato eu tenho uma clareza de que é o bem, o que é o mal, o certo e o errado, tá bom, eu na minha natureza, no meu ser, eu posso sentir muita coisa, eu posso ter muitos impulsos, muitas inclinações, mas eu posso ir contra, dizer, não, eu não vou consentir a isso. Por quê? Porque não convém. Porque não é certo. mas veja que isso pressupõe que existe um parâmetro. É uma submissão, é esse parâmetro. Entendeu? Agora, se eu sou o parâmetro, enfim, se cada um, cada um, ou se é normal, simplesmente, né? Então aquela história, então o que você tá sentindo não é desordenado. Entendeu? É essa que é a questão. Se tá sentindo, necessariamente é humano. Nem sempre. Eu posso ser um humano que tá sentindo coisas desumanas, que não faziam parte da minha natureza. Por isso que eu derrava a empatia, porque eu falo, não, eu tenho que entender e me colocar no seu lugar. Mas você quer me dar um sentimento desordenado que nem humano é, pô. Você deu uma bem interessante. Eu posso chegar pra mim, eu falo, pô, pai, não quero fazer a prova, eu tô com sono, não quero levantar. Cara, beleza, eu te entendo. Eu também já tive isso. Eu sei que às vezes a gente tá com sono, tá com preguiça, ou tá com medo. Cara, isso é humano, isso é normal no sentido do sentir. Mas não quer dizer, necessariamente, você tem que ceder. Não no dever. Entendeu? Não quer dizer que você deva ser assim. E nem que não seja possível você resistir. Entendeu? Então, é nesse momento que você tem que o quê? Refletir. Por isso que quando, muitas pessoas me perguntam, né, professor, mas quando que eu combato a inveja? Em primeiro lugar, é pela reflexão. Porque o invejoso não pensa. Sim. Perfeito, perfeito. Ele não pensa. Ou seja, porque pela reflexão você vai tendo uma clareza maior da tua realidade e da realidade do outro. Então, por isso que hoje a gente vive numa sociedade talvez tão invejosa, porque justamente é uma sociedade passonal. Totalmente. Então, eu acho que tem um ponto, o Arthur colocava algumas coisas aí do mundo moderno, etc. Eu acho que toda essa coisa da inveja também, ela é reflexo do desprezo pela inteligência. Há um desprezo pela inteligência e uma hipervalorização da sensibilidade. E, portanto, eu quero levar as pessoas e isso vem de longa data. Se a gente for ver desde o Rousseau no século XVIII, passando pelo romantismo alemão, qual deve ser o critério do conhecimento? A sensibilidade, não é mais a inteligência. Não é mais a inteligência junto com o sentido. Sentidos captam as informações e a inteligência vai organizando. Não, é a sensibilidade. Então, é uma sensibilidade onde o conhecimento é puro intermédio dela. E não sensibilidade nem como era entendida antes, mas como vivência, como experiência interior, etc., como os românticos colocavam. Eu acho que uma das coisas que colaborou foi isso. Ou seja, você vai deixando a inteligência de lado como critério e via de conhecimento, muda a própria compreensão da sensibilidade e hipervaloriza a sensibilidade. E aí, enfiamos nesse buraco. E tem uma subversão da função da vontade. Porque esse sujeito aí, o coach, a diferença entre o coach e o cristão, esse coach que diz que ele não está dizendo só para você consentir ao que você está sentindo. Ele está dizendo para você pegar e se jogar em alguma coisa. A diferença desse coach para o cristão é a diferença entre uma oração e uma feitiçaria. O que a oração quer? A oração diz seja feita a vossa vontade. O que esse cara está querendo fazer é impor a vontade dele nas coisas. E tratando isso como a forma do ser humano se realizar. Então, de fato, é uma paganização da coisa. É um negócio horroroso, diabólico. Existe facilmente perceptível os maiores efeitos hoje na sociedade da inveja? Existe um efeito em escala? Esse é o maior de todos e depois a gente vai tornando? ou a gente sente isso em diversas esferas? Escalonar? Hierárquia? Os efeitos? Porque você tem os seis filhos, né? Delação, difamação, júria, ódio, Shannon Brown. Ou isso é tipo o monoclear. Um morre de calor, outro morre do som, outro morre de câncer. Quando a gente fez o programa da Ira, e depois eu fiz o minicast do ódio, no livro do Gabriel Littiano, ele mostra como o intelectual moderno é um organizador do ódio. E o que ele utiliza? É esse sentimento de inveja. Por que ele tem e você não tem? Ah, porque há uma circunstância histórica que permitiu que aquela linha geracional tivesse um benefício que você não tem. Isso é absolutamente irreal. Isso é maravilhoso. Eu perdi essa parte do programa. Qual o livro? Chama Do Ódio. Do Ódio. Gabriel Littiano. Ele tem três livros. Um chama Da Mentira, Do Ódio e da Sedução. Que seriam os três principais meios pelos quais o comunismo, no caso, o marxismo, atua, né? Mentindo, fazendo você odiar e te seduzindo. Sensacional. É muito interessante. Mas aí você pega justamente que ele vai fazer todas essas coisas. É tão absurdo a coisa, tão absurdo que você pega eles exigem reparação histórica pra algo que aconteceu no século 18. Mas o menino que mata por causa de um celular, esse é vítima. Esse não tem culpa de nada. Quer dizer, olha o contrassenso, né? Você é culpado por algo que teu tataravô fez e a pessoa que faz o negócio ela não é culpada. E já vamos um pouco antes. A realidade dessa questão da reparação histórica é uma tremenda fraude acadêmica. Porque o cara bota todos os eventos históricos como se fosse uma única causa, né? Exato. E desvirtua tudo aquilo. Como se o Ocidente tivesse sido criado por racismo, violência e pilhagem. Não tivesse sido nada de bom, não tivesse sido nada de bom e não tivesse, inclusive, tido apoio, né? Porque aquelas colônias também suas divisões ali brigavam internamente e grupos apoiavam e pediam apoio para exterminar. Contratavam o exército britânico para brigar com o inimigo. Pô, e também teve avanços, né? Teve ferrovia, os caras construíram ferrovia, desenvolveram. E tiveram colônias, cara, que Estados Unidos foi colônia, né? Nova Zelândia foi colônia. Pô, Suíça não tinha, Suécia, Finlândia foi da Rússia. Aí os caras se desenvolveram. Mas foi por quê? Sorte. Porque ele era branco, hétero, cis. Não foi, né, cara? O cara era... Foi colônia, né? Os eslavos, né? São brancos muito sortudos. E aí o cara hoje fala, escravo, inclusive, vem dos eslavos, né? Exatamente. Vem dos esclados lá. E aí, de repente, o cara fala, pô, quer dizer, é uma imbecilização completa. Por isso que eu gostei muito dessa definição aí do Gabriel, né? É, é verdade. Que ele é que está hoje organizador do ódio. Eu, pra mim, eu acho que o grande fruto da inveja que eu vejo hoje em dia, não só hoje, né? Acho que na história da humanidade e tudo, né? É a impossibilidade ou a dificuldade de nós vivermos justamente a dimensão social do nosso ser. O que eu quero dizer com isso? A gente não consegue, por exemplo, no Brasil, você não tem um sentimento de pátria. de nação, né? Tá, é um país. Mas não é aquele sentimento de pátria, de nação, de unidade, onde, de fato, você antes... É aquela história, vai escalonando, né? Tá bom. Eu sou paulista, paulistano, brasileiro, e me vejo ali, né? Então, isso atrapalha. Quer dizer, sempre é alguma divisão e rivalidade. Regional, né? Entendeu? Eu não consigo... E que é a questão da luta de classe. Eu tenho que estimular sempre... Tem que ter o A contra o B, senão não vai rolar. Você entendeu? Aí isso vai se reproduzindo, né? Porque você pensa em termos de Brasil, não tem o sentimento de nação. Você vai pro Estado, você não tem o sentimento também de Estado. São Paulo, acho que é o pior, é o grande exemplo disso. Você vai pra família, você não tem também... Quer dizer, então, no fundo, todo esse sentimento de unidade com o outro é totalmente ferido, é acabado. É, o pior que vem o opositor... Ou seja, em outras palavras, o espírito de Caim baixou e acabou. Sempre o outro é meu concorrente adversário. Você acha que pra sociedade hoje socialista, digamos assim, marca até a praia esquerda, a inveja virou um valor? Porque os caras estimulam isso, né? Sim. Agora, eles não falam abertamente, mas... É, mas os woke também, você vê, andam de mão dada, porque o cara adora, você vê o que no Instagram, o Instagram é uma batalha constante entre uma pseudo-informação e um estímulo danado à inveja. E aquilo vai fazendo mal pro cara, porque o cara só vê vidas... Que parecem... Avião, ou o cara lá e a mulher bonita andando de lanche, tomando do chão... Tem até aquela piada, aparece a mulher na lanche, fala, pô, quero ver o velho, né? Cadê o velho da lanche? Cadê o velho? Basta a mão do velho, pô. Os caras comentam logo, né? Mas é isso, é uma vida que quer te provocar inveja, e como um valor, né? Tipo, é legal sentir inveja de mim. Até a turma que a gente tava falando do Redpill, essa turma é alimentada completamente por inveja. Esse conceito de inveja, entendeu? Se nós formos ver o... Eu gosto do Redpill, os sete pecados capitais, eles são... eles são estimulados, eles são vistos como valores. Sim, todo. Isso é explícito, acho que na sociedade contemporânea, aquilo que deveríamos ter vergonha é exaltado. É. E a inveja deles, acho que isso é... Não vão usar esse termo, evidentemente, né? Não vão usar essa palavra, mas é nítido ali a estratégia, né? É nítido, acho que... E eu diria não só marxista, né? Ou seja, muitos liberais estão... Ah, sim. Essa mesa... É que eu gosto do Zé Pedro Galvão de Sousa, ele fala que o liberalismo é o tobogã e saboado que leva para o socialismo. Eu não tenho dúvida disso. Achando que está no caminho. O Olavo falava outra coisa. É. Um pouquinho, um pouquinho mais rebuscada. Também tem um duto, né? Pelo qual passa... Um pouquinho mais rebuscada. Não, o mais eloquente com o José Pedro Galvão de Sousa. O José Pedro não está com nada. Mas é... Mas pelo menos você consegue perceber melhor do que o tobogã e saboado. É porque, né? Porque... Não dá até um problema. Não, no mundo contemporâneo você vai ver uma coisa oposta ao mundo medieval, por exemplo. Você não vai ter alguém... Você pega no mundo medieval, o cara vai ter satisfação, orgulho, né? de servir o rei. Entendeu? Ou eu sou o mordomo, eu sou o bobo da corte, ou eu sou ali o guerreiro, você entendeu? Não tem problema que eu não sou o rei. Sim, sim. Eu não sou o rei. Mas eu sou alguém que tem valor e importância na função, no que eu sou, no estado que eu me encontro. Aqui não. É. E existia isso. Porque eu vejo assim, tem essa questão do Brasil tudo, mas eu lembro também que quando eu era criança tinha... Nós tínhamos coisas diferentes. É que nos roubaram isso. Em 30, 40 anos conseguiram quase que destruir tudo. Sim, sim. Porque é aquela história, o cara tinha orgulho de ser taxista. Sim, sim, sim. Entendeu? E não no sentido de ser melhor que o outro. Mas, pô, eu sou um bom taxista. Sim. Sabe? Eu sou um cara que trabalha ali na padaria, servindo, não sei o quê. Pô, eu sou garçom. É. Entendeu? Ele não sentia inferior, eu desejava um mau. Ah, porque eu sou garçom. Não, eu sou um cabeleireiro, sabe? O que ele sentia bem? Porque, pô, eu sou um bom cabeleireiro em duplo sentido. No sentido técnico, sei cortar o cabelo e no sentido de caráter. Uhum. Né? Foi roubando tudo isso. E aí parece que vai gerando toda uma insatisfação, né, que eu nunca consigo estar bem feliz com o que eu sou e com o que eu tenho. Né? E sempre o problema é do outro. Alguém me deve alguma coisa. Então, realmente, foi se espalhando um tipo de ideologia que, de fato, foi pegando a grande maioria das pessoas. Eu acho que isso foi muito alimentado pelo próprio cinema. Sim. Cinema do século... Cinema do século é bom. O cinema da década de 70, da década de 80, foi todo um cinema voltado pra essa, assim, você não tem que aceitar a condição que você vive. Você pode ser muito melhor. Você revolte, né? Você pode ser um super-herói, você pode ser qualquer coisa, enfim, não interessa. Mas isso ajudou muito a montar isso. Porque eu sei, assim, por exemplo, eu pego a minha criação e eu vejo a criação de muitos ao meu redor. Eu vejo o tamanho da inveja justamente essa coisa de você, assim, você foi criado pra achar que é o melhor em tudo. Sua família te cria. Junta-se isso. Essa cultura de massa, falando o tempo inteiro que você é único, especial. A ideia do escolhido. O escolhido, o leitoso, né? Isso ajuda, isso alimentou muito esse processo todo. além do que o fato de você ter tirado das profissões a sua dignidade, né? Exato. Eu volto a insistir na questão da vocação. O que é a vocação? O que é estimulado hoje em dia? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. É, volta no econômico que o Arthur está falando. Ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Se o critério sempre é apenas o econômico, você não tem... Bom, se não tem prestígio social... Acabou? Acabou. Eu vou contar para o pessoal. Teve um filme, agora não me lembro exatamente o nome, mas era o... Era o cara do Especulador, que era um canário. Foi um dos primeiros filmes, era jovem ainda. O cara era Gordon Green. Acho que é Gordon Green que não me lembro o nome do cara. Mas era um canalhão de Wall Street. Quando começou, usava suspensório. Era um cara, um autor famoso. E eu saí do... Pô, vi o filme, falei, cara, que negócio sensacional, tal, para lá. Enchi o saco da minha família para ver. E aí, pô, quando eu tive a oportunidade, naquela época quando a gente tinha vídeo-locadoras, eu só peguei o filme na locadora, aquele negócio que a gente tinha para a locadora, eu vivia com a minha avó. A minha avó viu no meio do filme, ela falou assim, imagina isso, cara, é um canalha, é desprezível. Pô, o cara está ganhando dinheiro. Não, é um canalha. Você não percebeu que é um canalha? Aí eu me senti meio mal, porque eu achei que ela fosse achar o máximo e foi uma catástrofe, né? E aí você vê o seguinte, claro, cara, você tem um... Você está sendo ensinado que o canalha é legal. Exato, exato. E isso começou naquela época. Isso continuou com o Lobo de Oz. Você vê o Lobo de Oz trito, o DiCaprio jogando o anão, o cara jogou o anão, não sei o quê. Pô, o cara tira a cocaína na... Isso virou, foi sendo ensinado que o legal é ser isso aqui. O cara que é o cara correto, que vai aprender a família, é o otário. O cara que é fiel à mulher é o otário. O cara que trabalha e sustenta os filhos com sacrifícios é o otário. Essa inversão começou pelo cinema e diga-se de passagem das novelas da Globo aqui no Brasil turbinaram essa visão do que o canalha tem que se dar bem. Bem lembrado, acho que foi pior que o cinema. Bem pior que o cinema. Por isso que a gente está na vanguarda da inveja. Eu acho que a gente é na vanguarda. A Globo é tão sem vergonha e o cinema que é o seguinte, não é que o cara não se dá mal no final, mas é que ele dá a impressão e olha como é diabólico o negócio. Fala assim, olha só, você passou seis, três meses, não sei quanto tempo da novela porque eu não vejo a graça, a Deus. Mas você passou três meses, que é bastante tempo, vendo o cara passar não sei quantos capítulos nos três meses, com medo do bem, fazendo sacanagem, destruindo as pessoas, ganhando dinheiro, vendo bem. Aí no último capítulo ele leva uma surra de alguém, quase vai preso, mas ele leva uma surra, leva três tapas, desmascarado e termina pobre. Aí o cara olha aqui e fala no último capítulo, qual a impressão que o cara tem? Bom, se esse for precisa pagar por viver tão bem assim, vale. É a ideia do capítulo. Viva aqui a vida que você quiser, porque a questão da morte é na frente, velho. É um dia. Você vai morrer por um dia. Você acha que é um vídeo? Hoje em dia... E a canalice desses caras que estimularam todo tipo de desvio moral. Todo tipo de desvio moral. Exatamente. Hoje em dia os moleques, inclusive, eles têm outra referência, que o moleque não vê mais novela, mas ele assiste série e agora a forma de lidar com o Carlos e com as insatisfações dele é o quê? É sendo frio e calculista. Você não deixa as coisas te afetarem, porque daí você supera a situação e supera o outro, porque você não deixa o outro te atingir. É o estoicismo. É, que voltou à moda também, né? É, trouxeram agora como se fosse uma coisa. Ouveja a novidade. Tem a novidade do cara que falou isso há dois mil anos. As séries, eu ouvia muitas séries na Netflix no início, eu ouvia muita. E parei, né? Esse é um problema às vezes que eu tenho de encarar até com o estímulo e o cara não fez mais, porque... E aí tem um ponto que você vai ver, todas elas são a mesma coisa. Elas só mudam um pouquinho a pitada. Elas são uma combinação meio de amor, filmes de comédia, um pouco de romance e um pouco de suspense, né? E, obviamente, quando você fala do amor, ela sempre tem uma pornografia ou um sexo, um sexo exagerado ou uma história desnecessária. Então, assim, são valores que o cara vai bota um pouquinho pra cá, bota um pouquinho pra lá, mas sempre tem essas três pitadas nessas séries. E elas têm, claramente, uma percepção de desvio, pra mim é claro, de caráter e de forma de vida. Ah, o relacionamento tá difícil? Tá difícil o relacionamento? Pô, não tem problema, sai dele amanhã. Ah, pô, o relacionamento tá difícil? Qual o problema de você trair? Por quê? Então, assim, é tudo justificado, muito bem justificado, cara, criado o ambiente pra justificar aquele ato que é um desvio de caráter enorme, que é uma fraqueza, mas a fraqueza está sendo valorizada. Fraqueza de caráter, É, porque no fundo, não tem mais princípios eternos, né? Não tem valores eternos. Tudo é temporal, tudo tem data de validade. Então, se o que conta é só o aqui, o agora, o temporal, é pragmatismo na veia. Vamos resolver as coisas, porque o que tem agora, tem nada de coisa. E aí é aquela história, aí vem a hipervalorização do ter do que do ser. Não importa o que eu sou, importa o que eu tenho. Isso é, pra mim, o que matou tudo. Porque ninguém, eu acho que, né, antes que alguém aí escreva aí, é, mas vocês estão, sério, moralista, tá falando que não, dinheiro, tá bom, isso faz parte da vida, isso é importante. É, o dom de Deus. A grande questão é se o sentido da vida é esse. Exatamente. O que que vem, em primeiro lugar? A questão é a ordem, é a hierarquia. O mais importante é o que eu sou, ou o mais importante é o que eu tenho? Essa que é a grande questão. Então, o problema é que tiraram isso. Tiraram isso, cada um do seu modo, da sua maneira, seja um marxista, um liberal que for, né, mas o grande ponto é que o mais importante é o que eu sou. É a questão do meu caráter, da minha pessoa, né, então é aquela história, é só fazer uma pergunta básica. É preferível ser um pobre, mas um pobre que tem caráter, que realmente seja um homem no sentido profundo, ou ser um rico que é um canalha? Infelizmente, a maioria das pessoas vai optar em ser um rico. E veja, João, você pode ser... Não que não seja possível ser as duas coisas. É, você pode ser um rico em paz. Aliás, recomendo para quem está chamando... E pode ser um pobre canalha também. Pode. Está cheio também. Mas o que eu estou dizendo é que se tiver que fazer uma escolha, muitas vezes, porque o que me interessa é reconhecer e escolher o ser uma boa pessoa. Sim. porque o que determina o que você é não é a sua classe social. Sim. É só isso. Para quem está chamando de moralista, eu recomendo ler o Eclesiastes 5, que tem exatamente esse ponto. Ele fala sobre as riquezas e fala o que tem mais comum debaixo do sol são os ricos que lidam com os infortúnios causados pela sua riqueza. Aí você fala, pô, o cara está valorizando a pobreza. Não, porque logo de paz ele bota embaixo o seguinte, agora, feliz é o homem que está lá, pô, que ganha o seu dinheiro, reconhece que é dom de Deus, reconhece a sua graça, vive bem, mas o seu coração está onde? Em Deus. E ele consegue ver que tudo isso que ele recebeu usufruir do bom comer, do viver como uma graça de Deus. Então, ele coloca bem esse antagonismo da questão do coração onde para esse cara aqui a grana é importante, mas ela acima de tudo é o Deus dela e esse cara que ganha também o seu tudo, mas está vivendo como Deus de Deus e Deus reconhece o coração e tem essa relação. O que é aquilo que você diz no evangelho? Onde está o teu tesouro, é aí que está o teu coração. Então, o importante é onde está o meu coração. Se o meu coração está em Deus, o restante é relativo. Se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou o quê. Então, o ponto não é esse. Só que tiraram tudo isso. Para mim, em outras palavras, o grande problema é que nós vivemos em uma sociedade profundamente materialista. Não tem transcendência, não tem eternidade, não tem sobrenatural no sentido profundo. Então, realmente, quando você fica mergulhado na imanência, na materialidade, seja... E todas as desordens aparecem... porque eu não tenho outro parâmetro. Você vê um exemplo clássico do nível de desordem causado pela inveja, por exemplo, hoje na questão do tratamento de beleza. A quantidade de mulher que está deformada... Deformada. Deformada. Exato. Entendeu? Boca de peixe, cara, parece uma boneca deformada, uma boneca que você tacou fogo e... A gente fazia experimentos antigos na cozinha, tacar fogo e acontece. deformada, porque ela tem uma dificuldade de envelhecer, ela tem uma inveja da juventude. Então, o que acontece? Ela se deforma. É uma busca incessante para o que ela não vai atingir, uma falta de amor próprio, de reconhecimento da sua própria beleza com o seu envelhecer, porque tem uma beleza diferente daquela, mas ela se apega a um padrão fixo, a um desejo de uma eternidade que não vai se manter ali, não aceita a realidade, nós envelhecemos. É isso aí. E aí, o que acontece? Cara, ela se deforma, ela fica ainda pior aos seus próprios olhos, porque ela teria uma beleza natural em que ela despreza por tentar se manter ali. Todos os braços constitutivos dela se perdem, né? Todos. Então, se ela estava preocupada em perder alguns, ela perdeu tudo. E o mesmo acontece com o sujeito, com qualquer sujeito invejoso acaba fazendo isso consigo mesmo, não precisa fazer a cirurgia plástica. Ele vai ficando tão tomado por aquele desejo de superar outro, de tirar o que o outro tem que de repente é aquela coisa que a gente falou no começo. Os bens que chegam até ele, ele não percebe e ele joga fora, né? E se Deus for muito misericordioso e ele costuma ser, ele se arrependendo daquilo, ele recupera, mas enquanto ele estiver ali, rapaz... Então, é por isso que eu vou dizer aqui para alguns dos nossos membros aqui que ficam dizendo que eu tenho teste de pug, eu não sei o que é isso, que não sei o que, tem que fazer botox, eu não vou fazer. É isso. Eu não vou fazer porque eu não tenho inveja disso, eu tenho orgulho da minha teste de pug. Por que teste de pug? Eu não sei entender. Mas fica dizendo que eu tenho teste de pug. São piadinhas que eu não entendo, eu acho desrespeituosos, inclusive. E se você comentar que eu tenho teste de pug, eu vou bloquear. Por que que não elogia? Por que que não elogia? Porque tem inveja. Tem inveja, é isso aí, mano. Tanta coisa boa, que impede o cara de elogiar a inveja. A minha elogia, eu recebi um elogio impressionante no comentário outro dia. Falaram assim, esse Lucas é o homem da beleza de escrita. Se você descrevê-lo, ele é belo, mas bem do... Ainda bem que você não tem inveja, né, Lucas? Eu vou te falar, quando a gente começou o programa aqui, eu nunca imaginei que tivesse tanta manifestação de carinho em relação a gente. É uma coisa impressionante. Agora, é importante notar que na mesa, hoje, só pessoas que não sentem inveja. A gente teve até que fazer um filtro, teve que chamar o Joel de emergência. É isso. Tivemos que deixar o Luiz e o Felipe de fora, né, coitado? Beijo pros dois, fazem falta aqui sempre. Tá bom. O programa é sobrevente. é mentira. Sempre não. O programa é inveja, é mentira. Fazem falta. Fazem falta. Começou mentira. Ainda bem que é inveja, porque eu posso mentir. É mentira. É isso aí. Antes que a gente tenha que passar mais tempo no confessionário, com mais dúvidas que certezas, nós encerramos o programa de hoje, como sempre. Com mais caraminholas do que liberdade, o minicast vai ser melhor. Porque é você que vai fazer aí, Dói. Começou a subir a barba. Então é isso, terminamos o nosso programa por hoje, foi um bom papo contar com vocês. Muito bom papo. E se a gente tem mais aí, não se... Eu vou quando for convidado. Venha mais. Tem que ser convidado, né? Tá difícil mesmo, os editores aqui, os produtores. Você fala, o Arthur tá ausente, você não tem noção da quantidade de trabalho que esse cara perde. Ah, faz três minicast, faz isso, escreve, procura, pesquisa, dá 10 dívidas, dá uma caixa, ó, comprei isso aqui pra você de presente. Mentira, não é presente. É teu trabalho. É trabalho, só que ela fala que é presente. Então, ele fala assim, eu tirei 10 dívidas pra ler, nenhum que me interessa. não, ganhei um monte. Mas lê isso aqui pra você ver o que tá acontecendo no mundo. É um sofrimento, entendeu? É quase que, sei lá, chega em casa e me dá de presente, acompanha o presente pra você, vou te dar aqui um cortador de grama, isso aqui é pra trabalhar, isso não é presente. Podiam sentir um pouco de inveja, esconder a gente um pouco. Não deixam. É isso aí. Valeu, obrigado, Joel, pela participação maravilhosa. Eu que agradeço também. Desculpem a tosse. De vez em quando eu apareço. Eu também tô assim. Então é isso, né? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.